A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijoqueira